Olhem pro anjo de fogo Asas que se abrem com um brilho que te ofusca Vim trazer na mão aquilo que você busca Viajo entre quatro dimensões imortal Renasço como fênix reabrindo o portal Aos olhos do inimigo eu sou invisível Ah se ele soubesse quem me dá caminho Eu fui preparado pra fazer o incrível Tô aqui de passagem mas não tô sozinho Minha força atravessou encarnações Seres superiores escreveram assim Sem medo eu encaro as multidões Vou acordar os deuses vivos que estão dentro de mim Sete cruzamentos eu conheço essas ruas Sete amores eu vivi em sete luas Quebrando as regras que colocam nesse jogo Não se esqueça que ainda lembro anjo de fogo Asas que se abrem com um brilho que te ofusca Vim trazer na mão aquilo que você busca Viajo entre quatro dimensões imortal Renasço como fênix reabrindo o portal Aos olhos do inimigo eu sou invisível Ah se ele soubesse quem me dá caminho Eu fui preparado pra fazer o incrível Tô aqui de passagem mas não tô sozinho Fogo Asas que se abrem com um brilho que te ofusca Vim trazer na mão aquilo que você busca Viajo entre quatro dimensões imortal Renasço como fênix reabrindo o portal Aos olhos do inimigo eu sou invisível Ah se ele soubesse quem me dá caminho Eu fui preparado pra fazer o incrível Tô aqui de passagem mas não tô sozinho Tô aqui de passagem mas não tô sozinho Tô aqui de passagem mas não tô sozinho